Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando, irmão na área. Pessoal, eu vou trazer no vídeo de hoje um método, é mais uma alternativa para vocês ganharem uma grana, tá bom? Então, eu aconselho assim, galera, tem outros tipos de glitch que são mais viáveis a fazer, como a duplicação solo ou até mesmo a última que eu postei aí, que é a duplicação massiva, tá bom? Que após a metade ali, após a preparação, se torna solo, tá bom, galera? Eu vou trazer essa modalidade que é um método novo, tá bom? Eu achei bem interessante, tem um ponto negativo, tá bom? Que esse método aqui, galera, ele é um glitch que duplica com placa repetida, não é uma coisa muito boa de fazer, tá bom? Então, se você fica duplicando com placa repetida e vende esses carros com a placa repetida, você é punido ali, temando limite de ar e pode perder suas placas personalizadas. Porém, você pode, sim, usar as suas placas personalizadas para que prolongar um pouquinho essa venda. Sim, realmente funciona, galera. Antigamente funcionava muito maior o limite de venda de carro usando placa personalizada. Hoje em dia, a placa personalizada, ela é efetiva, sim, porém, não tem aquele prolongamento, assim, de você vender bastante carro. Porém, ajuda, sim. Se você quiser fazer, eu vou mostrar para vocês como que faz, tá bom? Aí fica a critério de vocês fazer ou não, tá bom? Estou deixando todos os pontos negativos e os positivos, tá bom? O positivo, que eu acho também, é um glitchzinho novo. Ele só usa a garagem executiva, tá bom, galera? E é bacaninha de se fazer, tá bom? Enfim, vou explicar, vou explicar. Tem seu lado bom e ruim, vê aí o que vocês acham. Eu peço que vocês falem nos comentários aí a sua opinião. Seja sincero, com total respeito, assim, a gente tem aquele respeito mútuo, ok? Tamo junto? Galera, para fazer esse método aqui, eu estou contando com a ajuda de um amigo. Quem está me ajudando aqui é o Victones. Valeu, Victones, obrigado pela ajuda, tamo junto. Vamos fazer uma duplicação aqui. Galera, novinho esse glitch top na garagem executiva, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, qual é o processo que a gente vai fazer aqui? A gente precisa ter a garagem executiva e a oficina executiva que vocês compram lá. Quando vai comprar a garagem, vocês têm a opção de comprar a oficina, tá bom? Então, aqui é o seguinte. A gente vai usar o LG RH8. A gente vai, somente dá para duplicar o LG Retro nesse glitch aqui, tá bom, galera? Então, assim, vem aí o que vocês acham. Eu vou ensinar o método e vocês verem aí o que vocês acham dele, se é bom para vocês ou não, tá bom? Então, o LG, para quem não sabe aí, eu vou mostrar aqui, ele vende aqui na Legendário, organizar por preço. Tem aqui, ó, o LG RH8, tá bom? Perfeito. Então, você vai usar um para fazer o bug e os outros para usar de base para perder, para duplicar. A gente perde um carro, porém, não pega a placa, tá bom, galera? Então, ele duplica com placa limpa, mas eu vou, eu vou, cada duplicagem, eu vou colocar uma placa minha personalizada, tá bom? Então, qual que é a parada? O amigo, galera, ele tem que sair lá para fora, tá? Ele tem que esperar lá fora, que no momento certo eu vou convidar o amigo aqui, o Victones, para estar ajudando aqui na parte que eu precisar dele, tá bom? Vamos usar o modo de mira diferente em configuração controle. Eu estou usando mira livre assistida, tá bom, galera? Para você mudar a mira, você vai para o modo história ou no criador, tá bom? Então, esse método eu estou fazendo aqui no PS4, porém, ele funciona no Xbox, mas vai ser meio embaçadinho na hora de seguir lá, que tem que ser um pouquinho rápido. Aqui no PS4 a gente já tem uma certa agilidade com os atalhos que tem o botão PS, tá bom, galera? Então, PS no Xbox vai ter um pouquinho de dificuldade, sim, tá? Galera, então, entrou com o RH8 aqui, ó, a gente vai fazer a melhoria da BN, vai fazer a transformação desse carro e já vamos fazer a tunagem dele para que, quanto maior a gente faz a tunagem, maior o valor de venda vai ser a cópia, tá bom, galera? Então, assim, a tunagem, como é que é você pôr a tunagem da hora? Você põe as peças mais caras que você vê, tá bom? Põe as peças mais caras que você vê aí, assim ele vai ficar com preço maior, ok? Aqui, ó, essa aqui não é a última que é maior, é essa daqui, ó, tá bom? Não, perdão, é a última sim, galera, 13 mil, confundi, tá bom? Então, assim, fique, dê uma olhada aí, vê aí realmente aí, né, os valores certinho das peças para vocês poderem fazer a tunagem. Eu vou tunar ele rapidinho no mais caro aqui e já volto com vocês, tá bom? Galera, nessa parte aqui, ó, da tunagem da parte traseira do spoiler, eu vou deixar um que apareça a placa, tá bom, galera? Porque senão, eu não vou mostrar para vocês que a placa ficou repetida, tá? Então, vocês põem o último, mas eu vou pôr aqui o próximo que já aparece a placa, tá bom? Personalizada, beleza? Já estou acabando aqui, rapidamente. Então, galera, aqui é o seguinte, ó, a gente fez a tunagem, tá bom? Deixa eu dar uma acelerada aqui, pera aí. Então, beleza, galera, voltei aqui, tá bom? Então, ó, se eu pôr para vender aqui, ó, ele já dá um valorzinho da hora. Não, perdão, aqui não dá para vender, galera, mas eu vou mostrar no final do vídeo. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Fez a tunagem aí, topzera? Beleza. A gente vai fazer o seguinte, galera. Primeiro, agora a gente vai lá na comunidade do canal, tá bom? Entre aí na comunidade e faça parte aí, tá bom? Somos mais de 6 mil, quase, acho que chegamos a 6.500, 6.400, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. 6.000, quase 6.500, tá bom, galera? Então, entre aí e faça parte, escreva lá na barra de pesquisa Hermano Gamer, tá bom? Vem aqui jogando agora e você vai achar aqui as pessoas que estão jogando agora. Vai estar a opção ali escrito do lado, é, entrar na seção. Você clica, vai vir a mensagem de alerta, tá bom? No PS4 a gente vai fazer desse jeito aqui, ó. 2x botão PS, fica na mensagem de alerta. 2x botão PS, segue o mesmo, clica de novo. Olha lá, não mudou o alerta, então a gente cancela, então esse cara não está com a mira diferente. Vamos no próximo, tá bom? E a gente vai estar fazendo o esquema de testar a mira, ó. Fica no alerta, segue ele de novo. Ó, não mudou, galera. Então você vai fazer isso até a mira mudar. Quando ela mudar, aparecer lá que a segmentação daquele jogador está com a mira diferente. Você sabe que aquele cara ali é o cara que você precisa usar ele para poder sempre estar fazendo aqui a parada que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos ver se esse aqui vai, ó. Esse aqui foi, tá bom, galera? Beleza, então agora vocês vão clicar para sair do térreo 2x botão PS, vai seguir o cara, vai confirmar a primeira e fica na segunda, tá bom? Ó, cliquei, agora 2x botão PS, clica, confirma a primeira e fica na segunda aqui. 5 segundinhos, tá bom, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Cancela e confirma. Olha só o que aconteceu. A gente ficou com o carro parado aqui, tá bom? Por causa daquela... Na verdade, muitos carros ficam parados aqui. Só que a transformação da Benes faz ele duplicar ali na vaga onde ele está. Então agora eu vou convidar o Victones. Agora chega a parte onde o amigo vai entrar, tá bom, galera? Então eu vou... Vou dar uma cortadinha aqui. Vou fazer os mínimos cortes possíveis aí, galera, para vocês entenderem. Mas sim, eu vou dar alguns cortes no vídeo para poder ficar menor o vídeo, ok? Beleza, pessoal. Então o seu amigo chegou aqui e pede para ele entrar no carro. Assim que ele entrar, ele vai tomar uma tela preta infinita, tá? Então espera ele entrar no carro aí. Deixa ele... Ah, ele te avisa, ó. Fiquei na tela preta. Beleza. Aí vocês agora, hein, fechem o menu. Na calma. Desce do carro. Ele não pode sair do carro, tá bom, galera? Se vocês fizerem muito rápido, o amigo acaba saindo do carro. Ele não pode, ó. Tá? Ele tem que ficar no carro. Ou ele vai passar para o passageiro, ou ele vai ficar ali no piloto, tá? Ele ficando no carro é o que importa. Agora a gente vai descer aqui para a garagem. No meu caso, eu estou fazendo o LG. O que eu peguei é da garagem 3. Então a gente vai voltar para a garagem 3 da executiva. Galera, veja que aqui, ó. O carro já aparece aqui, tá bom? Então beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar no carro. Assim que a gente entrar, já vai dar uma tela preta. A gente vai ser expulso para fora da executiva. Normal. Segue o fluxo. Vem um pouquinho para frente aqui, dá uma resinha. Já entra de novo na garagem 3. Galera, beleza. Então a gente vai aqui, né? Dessa primeira vez a gente vai voltar com esse mesmo carro para dentro da garagem, tá bom, galera? A gente dá uma setinha para a direita. No momento que a gente volta para dentro da nossa oficina executiva, o amigo ele desbuga da tela preta, top, tá bom? É isso que tem que acontecer. Beleza? A gente sai do carro, tá bom? O carro acaba sumindo. E ali, ó. Continua um carro aqui, tá bom? E agora o amigo ele vai... Ele tem que sair lá para fora, tá bom? Pede para ele sair. Ele vai ter que sempre nos ajudar. Então, assim, reversa com o seu amigo. Ele vai te ajudar. Você ajuda ele. Enfim, vocês vão ter que se ajudar aí para poder fazer esse glitch, tá? Então o amigo saiu lá para fora. A gente entra nesse carro que ficou aqui. Dá uma seta para a direita. E eu, como eu falei no começo do vídeo, eu aconselho vocês ir na parte de placa e já colocar a sua placa personalizada. Eu tenho uma aqui, ó, hermanos. Eu já vou colocar. A gente precisa fazer uma alteração. Se você não tiver, faz qualquer alteração no carro. Tá bom, galera? A gente volta. Vamos lá. Duas vezes PS. Segue aquele jogador lá. Vê se ele está indo. Se ele não for, segue outro. E arruma o jogador com o modo de mira diferente. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai fazer o mesmo esquema aqui, tá? Só vamos testar a mira para ver se está tudo ok. E a gente já vai começar agora a duplicar vários carros. Vou seguir de novo. Ó, beleza. Show. Então está com a mira diferente. Agora eu vou vir aqui, ó. Clico no TR, o 26 PS. Sigo. Vai vir o primeiro alerta. Eu confirmo. No segundo eu aguardo cinco segundinhos. Tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco. Cancelo. Aperto bolinha. E confirmo esse terceiro que vem aqui. Beleza. Agora a gente convida o amigo para voltar para a garagem executiva. Beleza, pessoal. Ó, o amigo chegou aqui. Pede para ele entrar aqui no passageiro. Tá bom? Você espera um pouquinho. Ele vai te avisar. Ó, peguei a tela preta e pá. E você sai do menu. Tá bom? Já passou um tempinho. Sai do menu. E desce do carro. O amigo não pode ser expulso do carro. Tá bom, galera? Ele ficou no carro. Beleza? Show. Agora a gente volta para a garagem três. Onde a gente está fazendo bug. Onde tem aquele carro. Tá bom, galera? Agora a gente vai entrar no mesmo carro. Sempre a gente vai entrar nele. E o próprio bug expulsa a gente para fora. Tá bom? Dá uma aceleradinha para frente aqui. Depois dá uma resinha. E já entra na garagem três. Pessoal, voltou. Agora a gente não vai mais voltar com aquele. É só a primeira vez. Agora a gente entra aqui. No RH8 gratuito aqui. Dá uma setinha para a direita. Então agora a gente já vai duplicar o primeiro carro. Aqui, tá bom, galera? A gente está bugado lá. Tá certo? Entrou aqui na garagem executiva. Sai do veículo. O carro vai sumir. Tá bom? E aí, ó. O amigo já desbugou da tela preta. Ele aparece ali. Vamos esperar ele sair ali. Aí a gente entra no carro. Vocês vão ver na hora que eu for duplicar ali. Mais um carro. Vocês vão ver já o primeiro duplicado lá. Tá bom? Ele já saiu. Eu vou vir aqui. Seta para a direita. Vou fazer uma alteração no carro. No caso aqui, eu já vou para a parte da placa mesmo. Tá bom? Vou colocar outra placa personalizada minha. Beleza. Volto, volto, volto. Usa SPS. Vou seguir aquele mesmo jogador lá. Se caso não solicita nele, galera, vai procurando até você achar um jogador com modo de mira diferente. Tá bom? Caso vocês errem nessa parte e o carro saia, galera, vai desbugar. Aí você vai ter que fazer uma nova transformação em um LG RH8. Beleza? Vou seguir de novo. Olha lá. Mudou a mira. Perfeito. Vou clicar aqui para sair do terro. Na cutscene, eu sigo o amigo. Vai vir o primeiro alerta. Eu confirmo. No segundo, eu mantenho uns cinco segundinhos. Tem que manter. Senão, não vai bugar. Tá bom, galera? Então, conta até cinco aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu cancelo. Vai vir o terceiro. Eu confirmo. Fiquei parado aqui com o carro dentro da oficina executiva. E vou lá e convido o meu amigo aqui, o Victor Ones, para voltar. Tá bom, galera? Vou mostrar mais uma vez para vocês verem ali as placas. Vou mostrar o valor do carro. E aí, eu quero o feedback de vocês. Se realmente vale a pena vocês fazerem isso ou não. Fica ao critério de vocês. Galera, então, padrão. Do mesmo jeito, o amigo entrou dentro da garagem. Você pede para ele entrar dentro do carro. Aguarda ele avisar. Está na tela preta. Espera um pouquinho. Eu fui fazer aqui. Eu saí a milhão. Ele acabou sendo expulso do carro. Aí, deu ruim. Aí, tive que fazer tudo de novo. Ó. Esperou um pouquinho. Desce do carro. Tá bom? O amigo vai se manter dentro do carro. Tá certo? Às vezes, ele passa para o piloto. Tá bom? Aqui, no caso, ele não está passando mais. Mas, ele passa. Vamos para a garagem executiva 3, onde eu estou fazendo o bug. E olha aí, galera. Já duplicou. Tá vendo? Está duplicado. Tá bom? Deixa eu tirar esse óculos aqui. Está doido. Não dá para ver nada. Ó. Dá para vocês verem, né? Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Ó. Placa Hermanos. Aqui, no caso, já está indo para outra lá que é a Zugby. Tá bom, galera? Então, assim, ele repete a placa. Tá bom, galera? Você tem que usar a placa personalizada aí para vocês poderem fazer os carros. Tá bom, galera? Então, a gente aqui, ó. Primeiro aqui, né? A gente entra no primeiro. Perdão, galera. O outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha lá, ó. Tá? Aí, você vai indo. Vai sempre entrando na cópia. Vai te expulsar para fora. Você dá uma aceleradinha. Volta. Entra na garagem executiva 3. Aí, voltou, pessoal. Agora, você vai no RH8, no próximo. Tá certo? Vamos dar uma setinha para a direita. Vamos descer do carro. O carro vai sumir. O amigo desbuga da tela preta. Novamente, você pede para o amigo sair lá para fora. E aí, galera, vocês vão fazer de novo o mesmo processo. O ideal, galera, é que vocês tenham várias placas com os nomes. Várias, mais umas 10 aí. Tá bom? E cada vez, você coloca uma placa em cada carro. Tá bom? Diferente. Se você não tiver, não tem problema. Eu vou voltar para a Airmanos aqui, ó. Top. Voltar aqui. Vou ver lá aquele jogador de novo. Segui ele novamente aqui, ó. Tá com a mira diferente. Clico para o Terro. 2SPS. Sigo ele. Veio o primeiro alerta. Eu confirmo. No segundo, a gente aguarda 5 segundinhos. É necessário aguardar, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Cancelo. O terceiro eu confirmo. Convido o amigo novamente para dentro aqui da executiva. O amigo chegou aqui, galera. Pede para ele entrar no carro. Padrão, do mesmo jeito. Se você quiser fazer isso infinitamente, tá bom? Ele entra. Ele te avisa que deu tela preta. Você pode fechar o menu. Pode descer do carro. Verifica aí que o amigo não saiu do carro. Ele não saiu. Beleza. Você vai para a garagem executiva 3. Olha aí, galera. Já tem o carro lá, tá bom? Olha lá. Primeiro aqui, Hermanos. Segundo, no caso, tá Zogbi. E o terceiro aqui. Ah, e agora para duplicar esse aqui, a gente entra nesse terceiro aqui. Tá bom? E a gente vai ser expulso ali automaticamente. Porque, no caso, o amigo está segurando ele lá em cima. Tá bom, galera? Aí a gente volta. Tá bom? Galera, agora a gente entra no próximo carro aqui. Tá bom? E já vou estar finalizando. A gente vamos ver lá quanto que está valendo esse LG Retro. Tá bom? Na Los Santos. Beleza? Então, eu vou desbugar o amigo aqui. Só vou fazer a alteração e já vou sair para fora direto com o carro. Tá? Ó, desce. Beleza. Vai ser expulso. Ô, Victorones, pode ficar aqui, pai. Já vamos sair fora aqui. Aqui nós já vamos finalizar o vídeo. Pera aí. Vamos mudar aqui. Eita. Bugada louca aqui. Vou meter mais uma plaquinha aqui. Vou a outra lá de baixo. Beleza. Pode entrar aí, pai. Vambora. Vamos sair a milhão. Vamos lá para Los Santos. Tá bom, galera? Aqui eu já vou desbugar, tá? E aí vocês continuem. Agora só vou mostrar para vocês o valor ali do carro. Quanto que está valendo esse carro aqui. Realmente vamos ver aí se vale a pena fazer esse ou os outros, né? Claro. Obviamente os outros é bem mais efetivo. Mas fica ao critério de vocês, tá bom? Galera, vamos lá ver. Vamos ver o valor aqui, ó. 965 mil. Quase um milhão aí por cópia, beleza? Galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o feedback de vocês aí, tá bom? Veja qual finalidade vocês podem usar. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta no botão de like. Independente se é válido para você ou não, deixa o like aí. O like ajuda na divulgação do canal. Victones, brigadão, parceiro, pela força aí. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado realmente. Deixa o like. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.